Eu acho que, em primeiro lugar, temos esta palavra super complicada que nós ainda hoje, em português, não sabemos se devemos dizer mídia ou média, não é? Isso vamos então desconstruí-la para meios de comunicação. Eu acho que se nós colocarmos em cima da mesa na ótica de que o meio de comunicação deve ser aquele canal que leva uma informação a um público, as valências hoje em dia são infinitas, não é? A partir do momento em que eu consigo, seja onde for, me expor a uma comunicação de alguma coisa que eu queira me expor para um determinado público, eu acho que temos que falar sobre um meio de comunicação. Eu acho que ela não se fecha apenas nos meios tradicionais, como estavas a dizer. Acho que isso é uma palavra que, apesar de serem tradicionais, é só porque são um pouco mais antigos, não é? Quando é que deixam de ser tradicionais? Que é logo uma coisa aqui que fica um bocadinho estranha, não é? Qual é que é a cronologia do tradicional, não é? Porque não podemos pôr em cima da mesa a parte vintage, portanto, qual é que é a cronologia? Como é que nós dividimos estas coisas? E, portanto, esses eram óbvios, foram assumidos dessa forma. Rapidamente nos punhamos porque, não, uma televisão é óbvio, fala para um audience, está ali, eles estão à frente da televisão, pronto. Ou uma pessoa compra um jornal, portanto, eu estou-me a expor profundamente àquele... Mas se eu amanhã, o Instagram deixou de ser apenas um canal social, há muito tempo. Há muito tempo que há um catálogo profundo de venda, não é? Literal, até porque agora é possível. E, portanto, todos os canais que existem em confinamento, foi óbvio uma explosão do Clubhouse. Foi mais um meio que apareceu claramente para nos pormos, ainda por cima altamente segmentado, que é uma coisa muito interessante. Acho que a palavra segmentação veio dar um novo modo, particularmente, aos mídias, porque deu-lhes a possibilidade, se antes era branding, ou seja, tu expunhas-te em mídia como uma marca, ou seja, uma marca de confiança, fosse uma marca para um target muito específico. Não, eu escrevo sobre carros e, portanto, tu expunhas-te profundamente àquele segmento. Mas para tu te expôs de uma forma bastante qualitativa, não só tinhas o conteúdo como te expunhas como marca, é curioso hoje em dia que a quantidade massiva que existem de canais para nós nos pormos ao nosso audience, o que não falta é que, de repente, alguém já esteja a olhar para o Outloop, a ver se não é ali naquela nova rede social, me devo expor amanhã. Mas eu, quando digo me devo expor como marca, estou-me a expor naturalmente a um mercado. Eu quero-me expor àquele mercado. E, portanto, será que ele anda ali? E, portanto, eu sou muito pouco conservadorista nesse aspecto, conservador nesse aspecto. Acho claramente que a mídia é tudo aquilo onde nós conseguimos nos pôr a uma audiência, a um conjunto de mercado ao qual eu quero estar afeto. Inclusive quando nós estamos a falar one-to-one. Eu, por exemplo, ainda hoje na empresa onde eu trabalho, é curioso que muitas vezes falo em mercado interno, em óticas de visão de estratégia de endomarting para dentro da estrutura onde eu estou, que não é uma estrutura assim tão pequena quanto isso, e às vezes fica assim tudo um pouco baralhado, tipo, não, mas eu estou a falar, mas estás a falar, estás a chamar mercado às pessoas com quem tu trabalhas. É óbvio que eu estou a falar com as pessoas com quem tu trabalhas. Nem que seja porque estou ainda mais a criar valor sobre aquilo que nós somos para que elas amanhã sejam os melhores embaixadores do mundo perante aquilo que nós vendemos. E isso, logo aí, seja pelo e-mail que eu enviei com todos como destinatários, seja na ação que eu vou fazer no LinkedIn dentro da página corporativa da empresa, eu estou, obviamente, a utilizar um canal específico de comunicação para uma audience. portanto, a mídia, numa ótica de que é informativa, e acho que tu querias chegar muito aí, acho que já é curto de perna, acho que é muito mais tensível hoje em dia. Aliás, tem havido, a rádio, por exemplo, é a maior manifestação disso. A rádio tem sabido de adaptar-se tão bem, tão bem, tão bem aos tempos, à digitalização dela própria, da própria rádio, com produtos, com formas de comunicar, com novos interlocutores. Para mim, a maior marca do segmento jovem em Portugal é a Mega It. A maior marca, não estou aqui a tomar partido da rádio em si, a maior marca, na minha opinião, a maior que a de maior valor, na minha opinião do segmento jovem, digo isto com alguma vontade, a maior marca do segmento jovem em Portugal é a Mega It. E é surreal como é que têm conseguido entender que, para se continuarem a tornarem relevantes, a serem aquilo que eles são na sua genes, como uma marca poderosíssima junto do segmento jovem, adaptaram-se junto de novos comunicadores. Foram junto daqueles que eram youtubers, junto daqueles que eram instagrammers, com um alcance gigantesco, e que eram comunicadores fantásticos, e que a única coisa que fizeram foi, olha, sabem uma coisa, vocês são fantásticos aqui, mas eu tenho a capacidade, mas eu estou-vos a dizer, olha, venham cá a se expor aqui, que só se ouve, não é? Mas também se vê numa câmera tipo webcast, ou que também podem estralizar aquilo que tu fazes na rádio para o teu ambiente de social media. E, portanto, acho que é um paralismo gigante, mas que mostra profundamente que não dá para ficarmos fechados a essa mídia de informação, ou com um nome, com uma tarimba, com um carimba, dizer, olha aí, porque eu sou um meio de comunicação clássico, acho que qualquer capacidade que nós temos, por exemplo, se eu mando um e-mail geral, se eu mando uma newsletter, eu estou-me a expor profundamente, e, portanto, eu estou a servir de fonte de comunicação junto daquele mercado que se expôs a isso, porque, no limite, os meios de comunicação tradicionais também estão, se expõem a mercado, e se vê-se pelas linhas editoriais deles, não conheço nenhum que seja muito, não é transparente o que eu queria dizer, de todo, mas muito inócuo aos seus interesses. E, portanto, acho que é um paralismo gigante, mas muito inócuo aos seus interesses, Obrigado.